Se liga! Mais uma joia à venda conosco! Fusca 1972, na versão 1300, car com placa de coleção, com excelente apresentação, pneusada toda Pirelli, tornado Alpha, rodas originais na cor correta, com calotas novas, todos os frisos, tudo em ótimo estado. Mecânica 1300, ainda com gerador original e com ignição por platinado. A pintura do carro é muito boa, os estribos no padrão original, olha só, como eu disse aí, pneusada toda Pirelli, e com os faróis, olho de boi ou olho de sapo, dependendo do lugar onde você mora, tem um apelido diferente, né? Todos os vidros do carro são originais, gente, inclusive o para-brisa, tá? E no interior, tudo conforme a norma aí, ó. Forrações em curvinho, seguindo o padrão de época, o teto em bom estado, com o radinho Volkswagen de época. Possui uma cópia de manual, certificado de placa preta, rádio Bosch, como eu mostrei aí, em Belo Horizonte, totalmente operacional. 319-8836-9733, esse é o meu telefone para fotos e vídeos do veículo. Como eu disse, apresentação excelente, olha como fecha bem o carro, ó. Apresentação excelente, disponíveis aos interessados, já com a placa de coleção, esse aqui com a placa de coleção Mercosul, placa GD, Minas Gerais. Um ótimo estado e ótima apresentação. A bateria completa de fotos, você já sabe, é no gustavobrasil.com.br ou me chame aqui no WhatsApp que eu respondo prontamente com todo o material. Interessados é só chamar, lembrando que eu despacho para qualquer lugar do Brasil, tá? Aí embaixo também tem o vídeo do carro funcionando. Então, você pode clicar aí e vê-lo funcionando. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela audiência, pela paciência e até o próximo anúncio. Um abraço.